Há dois anos o Teatro Contra Senso levou a cena peças com jovens. Este ano, no âmbito do mesmo projeto, resolveram trabalhar com um grupo de atores com idades entre os 55 e os 86 anos. O desafio é maior. A abordagem é diferente também. A abordagem não pode ser o mesmo tipo de abordagem que se tem com uma faixa etária mais baixa. É igualmente gratificante. Se chega a ser até mais gratificante porque o desafio também é maior. Uma semana antes da estreia, marcada para sexta-feira, a agência Lusa foi assistir aos ensaios da peça Metamorfose. Ao longo de quase uma hora, os atores dançam, cantam, declamam e contam pedaços de vida deles e dos colegas. Eu fiquei muito feliz por participar e por estar aqui neste grupo que é fantástico. Agora estou a gostar e já vou ter saudades quando acabar, mas no princípio foi um bocado complicado. Não consegui integrar no teatro. Eu senti-me motivado e entusiasmado. Por uma palavra só, estou satisfeitíssimo com este projeto. Com passados muito diferentes e com mais ou menos experiência de palco, todos dão o máximo. Eles são todos diferentes, mas acabam por ser todos iguais porque têm todos um fim comum, não é? Que é levar um projeto a palco. Apesar de serem todos diferentes e alguns deles já têm experiência de palco, de teatro amador, tem corrido muito bem. Tem sido ali um casamento perfeito entre todos. Metamorfose está em cena nos dias 14, 15 e 16 de março, no auditório Fernando Pessa, no espaço municipal da Flamenga, em Lisboa. Tem sido ali um casamento perfeito entre todos os dias 14, 15 e 16 de março, no espaço municipal da Flamenga, em Lisboa.